Com vocês, pra vocês, MC PNU! Pra onde eu venho, eles me vejo que tenho, todos os feitos que eu me tenho, mais noventa Pra onde eu venho, pra onde eu venho, eles me vejo que tenho, todos os feitos que eu me tenho, mais noventa Pra onde eu venho, pra onde eu venho Não tá ouvindo ele cantar, né? É, porque se for pra você, MC PNU! E é por essa menina, que eu sou mais do que esse, e é da paz do que nenhuma outra faz Pra 1, a cenga dos poucos, ele faz o variante pra trás Não vai, não vai! Só vai, não vai! Ehhh.... Só vai, não vai! Porque entre milhares, a'escorrida por você Peze só pra mim dinheiro, só veja só pra mim dinheiro Peze só pra mim dinheiro que o garoto vai crescer porque Peze só pra mim dinheiro, só veja só pra mim dinheiro Peze só pra mim dinheiro que o garoto vai crescer porque Ela senta até o mar e fica no meu face Só de olhar, só de olhar Ela senta até o mar e fica no meu face Só de olhar, examinar no que não veja Só de olhar Eu não vi a duro, tá ligado? Hoje tá um trem de água, que é água pesado E é por essa menina que eu sou mais do que coisa E ela faz o que nenhuma outra faz E ela faz o que nenhuma outra faz Não vai, não vai, ei Então vai, não vai, ei Então vai, não vai, ei Por pedra e milhares a escolha Por você Peze só pra mim dinheiro Peze só pra mim dinheiro que o garoto vai crescer porque Peze só pra mim dinheiro que o garoto vai crescer porque Ela sentada é uma delícia E ela sentada é uma delícia E ela sentada é uma delícia E ela sentada é uma delícia Primeiramente BH, boa noite a todos Luquinha, especialmente para as mulheres solteiras presente Se me reflete, eu te ligar, peça, negue, eu te ver É só aceitar que eu faço E mais em casa eu vou negar Uma chance vai perder Se sua vida mudar E mais em novo você aceitado Não vai se arrepender Não pensa e aceita Pensa e aceita se quer Eu vou te pegar, mulher E pra mim te fazer, mulher, não para nem lugar Eu vou te pegar, mulher E pra mim te fazer, mulher Eu vou te pegar, mulher E pra mim te fazer, mulher, não para nem lugar Eu vou te pegar, mulher Pra mim te fazer, mulher, não para nem lugar E pra mim te fazer, mulher, não para nem lugar E pra mim te fazer, mulher, não para nem lugar De sua vida mudar E de sua vida mudar E de nunca mais sofrer E de nunca mais sofrer E mais em novo você aceitar Eu vou te pegar, mulher E pra mim te fazer, mulher, não para nem lugar E pra mim te fazer, mulher, não para nem lugar Eu vou te pegar, mulher E pra mim te fazer, mulher Eu vou te pegar, mulher, não para nem lugar Eu vou te pegar, mulher E pra mim te fazer, mulher, não para nem lugar Ai! Ai 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 Que merda, velho! Davi Davi Veja มา e a gente quer Lá Lá E olha os meninos bolsando Olha que não é minha fé 이용una, ela vê o azul Olha que não é minha fé mukanna, ela vê o azul Olha que não é minha fé bunda, ela vê o azul Olha que não é minha fé runsuna, ela vê o azul Música 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 Olha só o que eu digo Esse é meu lepa Então chama nós Seu assunto for problema Então chama nós Seu assunto for problema Seu assunto for problema Então chama nós Chama Lourinha e chama Seu assunto for problema Então chama Chama Lourinha e chama Música Chama Lourinha e chama a Lourinha e chama a Lourinha e chama todas as eras que rosto vai dar problema Música 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 O que é que é que é que é que é fã? Puta que pariu Os meninos erros É porque DHM É porque é só Toma, tapa, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vem fazendo posição É porque as pessoas Vem fazendo posição É porque as pessoas Vai lá, por favor Geraldo Pedrinho com a mão pro alto Quem puder, por favor Quando o beat começar O batidão começar, é só fazer assim, fechou? Os meninos Reboca De Angra Reboca Toma, tapa, toma Não, 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 não Não, 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 não Vem fazer oposição É pouca escada Vem fazer oposição É pouca escada Os meninos é ruim, pega a navinha, bota contra o parede Manda ficar na posição, sabe o que? A ideia é o que? Como é bom transar, caputá profissional Como é bom transar, caputá profissional Oi, vem foder no clima que a gente O calor de 30 graus Oi, como é bom foder, caputá Oi, como é bom foder, caputá profissional Vem foder no clima que a gente O calor de 30 graus Essa mina, ela é doida Ela faz coisas absurda Essa mina, ela é louca Ela faz coisas absurda É pirangue caixada, nas horas E essa cuba foi É pirangue caixada, nas horas E essa cuba foi Essa mina, ela é doida Ela faz coisas absurda Essa pinada, ela é louca, ela é pai É piraguinha achada na sorte E essa curva de mãe É piraguinha achada na sorte Dois de 2013 Não, ainda não, ainda não E te duverão, casa na vinha vai ser Dois de duverão, casa na vinha vai ser Dois de duverão, casa na vinha vai ser Dois de duverão, casa na vinha vai ser Vim pra botar, sou bom, cê tá com calão Agora sim, Luquinha 2003 pra 2014 Uma das grandes revoluções aí do funk Pode ter certeza Sabe qual foi? Quem souber vem assim, ó Eu não, não, não Eu não, não Eu tava aqui no bar e escutei Então моя Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vai o joelho, se prepara Oh, oh, oh Oh, oh Beb, bebê, mamando ou Onde se eu for mamar outro Um de cada vez até mamar um bom de todo BRR!! Lebo mamando ou Reformar o maroto Um de cada vez até mamar um bom de todo Eu tô mal e não desisto, me tenta só, na minha vida o baile Faz o meu tempo igual, não, e não desisto, me tenta só, na minha vida o baile Faz o... Ê, ê, esse lábito vai, esse lábito vai, esse lábito vai, esse lábito vai É isso, vai Calculista, matemático Cê é matemático, eu vou ter que te brigar Cê é bom, cê é teste Cê é bom, cê é teste, melhor eu vou testar 40 por 100, 40 por 100, não E pra mim não tudo vale, o cê tem que vai mandar 40 por 100, não 40 por 100, não Especialmente pra quem veio com seus amigos mesmo, tá ligado de coração, seus irmãos de fechar, aliados, verdade mesmo, de verdade É poucas, quem souber vem assim, quem não souber, é fácil Termina com o amigo, só quem tiver com seus amigos presente Abraça seu amigo, olha pra novinha que cê tá furando, desde o começo do baile Se as amigas tiverem presente solteira, olha pro mano que cê tá furando desde o começo do baile E poda ser Cê tá furando, só quem tiver com a bl � 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 solo e seu amor Mano que é ativar o amor Mano que é a afinctions tiverem presente soltureira Mano "'Cê' tá furando, amigas tiverem presente soltureira' Mano que é que foi pra você, mas sollture a habr describe Viva, vem, 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 vem Viva, vem, vem, vem O corno da doze, dois com dois, a pato Faz o meio, meio que puro Viva, vem, 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 vem E forte, forte, com a roupa Pode, forte O meu bom dia é pesado, eu repito O meu bom dia é pesado, o meu bom dia é pesado, o meu bom dia é pesado O meu bom dia é pesado, o meu bom dia é pesado O meu bom dia é pesado, 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 o meu bom dia é pesado Apenas tudo aqui, olha só para o quê? Se prepara, que vou te botar, que vou te mandar É só uma entrada, é só uma entrada Eu tô falando que é maldosa, quero ver Na primeira viada tu vai pedir pelo Mas eu vou continuar, eu vou te mandar Hoje eu tô falando, pegada Esqueci de tudo, cadê? Hoje eu vou usar, eu não, pega o terno Já mete no Silvio Santos, joga O que você viu para me mostrar nessa blusa aí? De bem também, conheci É só o tema? Sou, estou à disposição Ganta, ganta Ganta, me dá bebida agora aí Ganta Ganta Ai, que orgulho Ganta Olha aí Olha aí É isso aí, tá vendo? Para, para, para! Dá o chapéu, dá o chapéu Sim Música 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 Quem hoje está de casal, levanta a mão aí os casais Casais, casais, casais Que Deus abençoe todos os casais presentes E também todos solteiros e solteiras Luquinha, pode mandar Queria O nosso amor pelo ar vai se esvalar Não é, gente, o amor Para, Luquinha, para, para, para Hoje Não é dia de romance, o pessoal mesmo quer Solta a voz do rei aí Só solta, solta Agora é só putaria Mentir, mentirinha Porque agora é só trepe Só trepe E aí, para finalizar Apaga tudo aqui, por favor Apaga, família Eu estou com um som novo aí Creio que esse som aí vai Vou soltar, já Vou começar a soltar, vou fazer um clipe Para mim aí Está sendo um grande passo na minha vida Ter gravado essa música Então lancei, fiz Quarta-feira Quinta-feira eu fiz Então Família, vamos dar energias positivas E luz Na vida de todos Principalmente nesse novo trabalho Que é graças a Deus a vocês Que eu consigo fazer Por favor Quem tiver com flecha Liga o flecha aí, por favor Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? O isqueiro Quem tiver com isqueiro Fogo na inveja Por favor Fogo na inveja Lutos e energias positivas Na sua vida Só os dois que sabem Só os dois que sabem Ok Ouve aí, família Dá atenção, por favor Todo mundo é Tá Amém Vamos mais, vem Tô atrás do crédito Tô atrás do meu dinheiro Tô passando as técnicas Tô ocupando meu Vivendo sem estresse Meu jeito é sempre feliz Mantenha com vontade Buscando ser feliz Não olhem minha falta Um beijo é minha melhora Que o mundo tá faltado Onde cê tá? Pare Olha em nossa falta Tudo se renova Que o mundo dá falta Onde cê tá? Enquanto o mundo cai lá fora Onde cê tá? Enquanto escrevo minha história Onde cê tá? Enquanto o mundo cai E só os dois doçados Só os dois se entendem Então curta a viagem Deixa entrar na média Deixa o coração sentir Tô vendo em gastar por mim Nada acaba por aqui Somos imortais do fim E só os dois doçados Só os dois se entendem Então curta a viagem Deixa entrar na média Tô atrás do crédito Tô atrás do meu dinheiro Tô passando as técnicas Tô no meu dinheiro Primeiro sem estresse Do jeito é sempre que Seu coração sentir Com vontade Buscando ser feliz Não olhem minha falta Vejo a minha melhora Que o mundo dá falta Onde cê tá? Olha em nossa volta Tudo se renome Que o mundo dá falta Onde cê tá? Enquanto o mundo cai lá fora Onde cê tava Enquanto escreve minha história Onde cê tava Enquanto o mundo cai Fui, fã, fã, fã Fui, fã, 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 fã Viva semana na Árví de Prada B&G, fã O que é isso?